Vou bem comadre, aqui estou, avançando, e que nos cri criquem, e não importa por que. Olha a Mila, literalmente, entrou no nome, a Browser, isso, vocês dois, aqui, 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 aqui. Vamos ver. Uete, muito uete. Que lindo, maravilhoso. Muita neve, muita neve. Que dia especial, obrigada, senhor. Boneco de neve. Nós também estamos virando boneco de neve, já. Nós que fizemos boneco de neve. Aí, Valdir. Não é, Valdir? Sim. Vem, mire a aventura e aventura de neve, não fique atrás, não é, Valdir. Valdir, hein? Olha isso. Festa essas tuas bolsas. Espera eu. Vamos? Não. Está pesado, né? Velho chão. Fiz aí, Valdir. Meu, olha aqui, vem cá. Vamos tomar agora um chocolate quente. Depois a gente vai vir para cá novamente. Depois quero ver pegar hoje uma moto e andar nessa neve. Vai ser muito divertido. Vai. Vai ser top. Olha ali o Stalatitia dos dias de neve anterior a esse, ó. Olha a quantidade de neve acumulada em cima do telhado ali, ó. Olha lá, ó. Mostra o lado de cá. Aqui, está pegando aqui, ó. Olha a quantidade de neve acumulada. Meu Deus. Bom, a gente está ficando totalmente nevado. Viu aquele vídeo e disse assim, neve as bonitas frio e psicológico. Neve as bonitas frio e psicológico. Totalmente, totalmente. Quando neve não sentimos o frio real. Não. Tchim-tchim. 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 Perfeito. Eu e meu marido vendo neve pela primeira vez na vida. Olha o que o Valdir está doido para comer. Olha o carneiro lá dentro assando. Hoje eu vou comer um carneiro patagônico. Isso aí. De frutte. De frutte. Listos para neve. Listos para neve. Isso. Agora a gente vai fazer o quê? Esquiar. Esqui de fundo. É o nome desse aqui, ó. Tentar esquiar, né? Porque esquiar... Então, é... Vamos ver. De repente a gente é profissional e não sabe, né? É verdade. E assim, ó. Ele é... Ele é bem íngreme. O grau de periculosidade é alto. Vamos ver, né? Aham. Exatamente. Olha nós dois aí começando. Pronto para esquiar já, ó. Aí, ó. Vai um pouquinho pra frente. Olha isso. Agora é a vez da Mila. Esquiar. Vai rápido. Ó Mila. Ó o medo. Ó o medo. Ó o medo. Vai. Vai lá. Aqui. Para ti. Para ti. Para ti. E para ti. Tá. Eu já tô tão bom. Tô tão até de ré. Que? Vai com o Jexo. Ó não peguei. O primeiro tombo real. Era pra ser 30 minutos de esqui de fundo. Que é o quê? Um esqui praticamente no plano. Com pouca inclinação. Antes eu brinquei dizendo que era periculosidade alta. Mas é claro que é brincadeira. A gente não tem essa aptidão. Enfim. A gente só conseguiu brincar. Não conseguiu esquiar porque a neve tava muito alta. Agora sinceramente. Não dá pra ter tudo na vida. Entre conseguir esquiar. Ou ter essa neve maravilhosa chegando até o joelho. Mil vezes a neve chegando até o joelho. Porque essa é mais uma realização de sonho. E eu tô muito feliz. Aliás. Nós estamos felizes. Nessa hora que a gente tava esquiando aqui ó. Ainda tinha. Que? Mais ou menos uns 10, 15 centímetros de neve. Mas depois vocês vão ver mais pra frente. Que a neve chegou no joelho. A gente graças a Deus. Como tá com o motorhome. Já tá aqui há dias. A gente ficou realmente esperando o melhor dia. E aí pegou um que dizia no calendário. Que ia ter 95% de chance de nevar. Então a gente escolheu literalmente a dedo esse dia. Mas mesmo assim a gente conseguiu brincar bastante. Se divertiu um bocado. Inclusive eu vou contar só pra vocês aqui em off. Que o Valdir não me ouça. Ele caiu dois tombos. E não foi a brinca não. Não foi treino não. Foi a Vera. A neve não parava de cair. Não dava trégua mesmo. E olha só a altura que já tava. Ali agora comigo ali ó. Nossa. Ele tava maravilhoso gente. Meu Deus é espetacular. Inexplicável. A neve é bela. O frio é psicológico. Meu, ó. Pensa que lixe cai tudo lá assim ó. Qual a atividade agora? Olha ali ó. Moto na neve. O que dizer dessa experiência? Bom, pra mim eu posso dizer que é medo. Eu não gosto de moto. Não gosto de velocidade. Principalmente quando é uma pista assim tão escorregadia. Mas eu vou falar pra vocês. O Valdir parecia uma criança pequena. Sabe quando uma criança ganha um brinquedo novo? Ele não sabe se rir. Se abre o pacote. Se abraça quem entregou. Ele tava assim literalmente como um pinto do lixo. Eu acho que essa é a expressão que eu posso usar melhor pra definir esse momento. Ele tava muito feliz. Muito feliz mesmo. Tanto que o cronograma era você sobe na moto em dois, né? Percorre uma quilometragem, chega num ponto, bate umas fotos e depois pode trocar o condutor. Mas a felicidade dele era tão grande. Mas tão grande, gente, que eu preferi deixar pra ele. Não que eu tenha medo de dirigir não, viu? Tá, tá. Eu tenho medo sim. Eu não gosto. Mas eu, de qualquer maneira, eu iria deixar pra ele porque ele tava muito feliz. Esse era o momento dele. Afinal de contas, isso se chama parceria. Literalmente esquiou com a bunda. Vem. Vem, Fadinho. Vem, tá próximo? Vai, vai. Vem. Vem. Não vai. Ih. O meu não vai. Só se vai. Não. É que sabe por que? Tu pegou ali no meio de uma ondulação. Vem mais aqui do lado ou então lá, ó. Eu vou pegar o redondo desse. E os redondos estão bons. Porque a neve tá muito fofa, né? Vem. Foi. Ih. 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 Eu achei que era a tua criatura. Ih. Desce aqui, eu vou ver. Tu tem que ir. Eu vou te empurrar primeiro. Tu vai com isso aqui, então. Não. Eu vou te dar um empurrão primeiro e tu vai com isso aqui. Tu vai conseguir filmar? Não. Vamos lá. De novo. Tu tem que sentar bem aqui, ó. Isso. Bem atrás que tu tem que sentar. O meu foi pro meio lá. Mas vai guiando aqui. E tenta dar um empurrão quando tu for. vai do meu lado aqui. Ah, tu botou o negócio preto. Vem ali, ó. Não, ali tem um buraco. Vai. Peraí. Ei. Dá um empurrãozinho nessa criatura. Vocês dois? É. Não sei nem eu vou. Eu vou. Você vai? Só ele que tá indo. Ai, agora tu foi na frente. Mas agora tu pegou o jeito, né? Tá. É, mas eu acho que não dou segredo é sentar bem atrás. Vou tentar de novo. Senta bem atrás, aí vai embora. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Mete bola. Vai, vai, vai. Pode ir. Não. Não vou perder nada. Esse foi outro momento que o Waldir também curtiu muito da aventura. É, essa adrenalina que causa, né? É muito bom. Aliás, antes, quando a gente tava com a moto, ele não conseguia imprimir essa velocidade porque a moto, ela não tem uma estabilidade tão grande. Então, eu tinha que ir com a velocidade menor. Agora, com o triciclo, meu Deus, ele tava realizado porque tinha horas até que eu tinha que dar uma chamadinha nele, né? Porque como eu não gosto de velocidade, e, gente, eu tinha que ficar olhando o tempo todo pra cima também. Porque essa bendita dessa câmera, de vez em quando ameaçava, quando não, de engatar nas árvores. E ele queria que filmasse, né? Porque, meu Deus, isso é histórico pra ele, né? Ele nunca tinha andado de triciclo na neve. Eu acho que já andou poucas vezes de triciclo e na neve, então, essa é a primeira vez, com certeza. Então, tinha que ficar registrado de vários momentos, vários ângulos. Eu dei o meu melhor, né? Mas sei que não ficou tão bom. Ficou meio tremido, ficou meio assim, mas foi o melhor que deu pra fazer. Tá bom, amor? Como a gente sempre fala, esses vídeos é pra dividir com amigos, com parentes que tiverem interesse, mas, principalmente, pra registrar pra nós mesmos. Porque, no futuro, sempre se diz, né, que quando a idade chega, o que sobra é uma cadeira de balanço pra cada um e muitas histórias pra gente dividir, lembrar e rir. E essa, com certeza, vai ser uma das principais da nossa vida. A gente curte muito viajar e eu acredito que, quando a idade chegar, quando esse momento de a gente ficar conversando e lembrando disso, essas viagens que a gente fez serão realmente o ponto máximo da nossa vida. É isso aí. Então, o que eu posso te dizer? Toca lopal, Marco Velho! 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 muito lindo, gente olha isso, não tem lugar que não esteja nevado só, cara, olha a ideia dele essa aí não foi muita, vou dar a minha luva aqui que minha mão está congelando a minha luva aí chegando o final do dia, essa é a última etapa, que é a raquete na neve eu particularmente não entendi muito, viu, porque na minha opinião sinceramente ela mais pesou no pé do que outra coisa enfim, como realmente a profundidade tinha lugares que dava acima do joelho realmente, se for uma criança ou uma pessoa menor, ela pode até atolar mesmo e essa raquete, ela ajuda a segurar mas eu preferia ter ido sem ela enfim, é minha opinião própria mas não podemos dizer que tirou o glamour não foi muito bom e muito divertido é por causa disso que isso aqui se chama Patagônia por causa das patas grandes a natureza é perfeita olha só vou deixar por aqui mesmo, porque daí vai ficar conservada a Mila queria vir para o choaio e ela queria a neve então hoje, acho que deu para satisfazer toda a vontade dela não sei, a não ser que ela queira mais um pouquinho mas eu acho quase que não olha isso hoje foi o dia de neve mais bonito que a gente... hoje foi o dia de neve mais bonito que a gente teve por aqui valeu muito a pena, foi um dia escolhido a dedo levanta daí agora ou vai ficar conservado aí? não adianta, o verão vai descongelar tudo isso aqui só sai daqui quando eu tiver 20 anos ah tá let it go olha olha aqui estou tentando levantar, olha isso levanta, olha agora filhão, vou cuidar de você, cala aí meu deus, olha isso filhão, vai mais um pouquinho para frente esgaste, esgaste não vai gravar, não vai gravar calma aí, calma aí, deixa pra lá é com essas imagens lindas a gente insera esse vlog de hoje não esquece dos três C curte, comenta e compartilha um abraço da Mila um abraço do Valdir e do Teozinho que ficou na vão porque ele não pode vir a altura dele não permite isso aqui levanta, Valdir olha aqui a altura dele não permite já pensou ele ali dentro dessa neve? não tem como até o próximo vídeo até